Não perca na TV Belas de 21 a 28 de setembro, PCI Padel Open 2024, no Clube Padel de Angola. A TV Belas transmite em direto e viva as emoções do PCI Padel Open 2024. Assista na TV Belas a sua emissora digital, o PCI Padel Open, de 21 a 28 de setembro, no Clube Padel de Angola.